Tá na hora de pensar Tá na hora de preservar Tá na hora de mudar Tá na hora de parar Pare, pense, preserve a natureza Bom dia, boa tarde, boa noite, internautas do Brasil e do mundo. No ar, o nosso programa A Sustentabilidade a Serviço da Humanidade, que hoje irá debater o tema Direito Ambiental na Cidade de Ferrar de Vasconcelos. Ou seja, vamos estar aqui tratando a questão da política ambiental na cidade de Ferrar de Vasconcelos, onde nós vamos começar, já abrindo a questão do debate da política ambiental. E nós estamos um pouquinho atrasados por problema de trânsito, a gente pede desculpa a todos. No programa de hoje, nós temos dois candidatos, a vereadora da Cidade de Ferrar de Vasconcelos, o professor Robson, do Partido dos Trabalhadores, do PT, e a professora Beth, do PMN, que nós estamos aguardando aqui no programa, com a máxima urgência, espero que ela chegue em tempo para a gente fazer o debate entre os dois candidatos. Se porventura ela não conseguir chegar até o final do programa, nós faremos o programa somente com o candidato Robson, que chegou um pouco atrasado devido ao problema do trânsito de Ferraz até São Paulo. A gente pede desculpa a todo esse atraso, mas quem mora em uma grande metrópole como São Paulo está sujeito a tudo isso. Então, peço desculpa a todos. E vamos, então, ao nosso programa, inicialmente, cantando a nossa música Preserve, que é o tema de abertura do nosso programa. Tá na hora de pensar, tá na hora de preservar, tá na hora de mudar, tá na hora de mudar, tá na hora de parar. Pare, pensa, preserve a natureza Pare, pensa, preserve a natureza Piu, piu, piu Tá na hora de refletir, tá na hora de reduzir, tá na hora de reutilizar, tá na hora de reciclar. Tá na hora de refletir, tá na hora de reduzir, tá na hora de reutilizar, tá na hora de reciclar. Pare, pense, preserve a natureza. Piu, 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 pare, pense, preserve a natureza. Piu, 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 pare, pense, preserve a natureza. Piu, 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 pare, pense, preserve a natureza. Piu, piu, piu. Tá na hora de pensar, tá na hora de preservar, tá na hora de mudar, tá na hora de parar. Tá na hora de pensar, tá na hora de preservar, tá na hora de mudar, tá na hora de parar. Pare, pense, preserve a natureza. Piu, piu, piu. Pare, pense, preserve a natureza. Piu, 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 pare, bem se preserva a natureza Piu, 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 pare, bem se preserva a natureza Piu, piu, piu Tá na hora de refletir, tá na hora de reduzir Tá na hora de reutilizar, tá na hora de reciclar Tá na hora de refletir, tá na hora de reduzir Tá na hora de reutilizar, tá na hora de reciclar Pare, bem se preserva a natureza Piu, 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 pare, bem se preserva a natureza Piu, 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 pare, bem se preserva a natureza Piu, 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 pare, bem se preserva a natureza Piu, 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 pare, bem se preserva a natureza Preserve a natureza Pare, pense, preserve a natureza Vamos fazer bem a nossa parte cuidando bem do nosso planeta E para iniciar o programa de hoje, onde iremos debater Política ambiental na cidade de Ferraz de Vasconcelo Com os convidados, os vereadores Robson Candidata a vereadores Robson E a candidata vereadora que nós estamos aguardando aí Professora Bete do PMN E caso ela não venha, nós vamos manter o programa Somente com o candidato a vereador Robson Vamos então ao nosso vídeo sobre SOS Meio Ambiente E em seguida a gente dá início aí ao nosso bate-papo Nosso debate aqui com o nobre candidato a vereador Robson Seja inteligente Preserve o meio ambiente A poluição nas ruas é culpa minha e sua Vamos ser consciente Cuidando do meio ambiente A vida pede passagem A morte é uma viagem SOS Meio Ambiente Meu Deus tem dó da gente Salve o planeta Terra de toda destruição SOS Meio Ambiente Meu Deus tem dó da gente Salve o planeta Terra de toda destruição SOS Meio Ambiente Meu Deus tem dó da gente Salve o planeta Terra de toda destruição SOS Meio Ambiente Meu Deus tem dó da gente Salve o planeta Terra de toda destruição Música Os rios estão secando A chileira descongelando Chove muito no verão Desabrigando o cidadão Meu Deus tem dó da gente Sem água no sertão A abençoa A abençoa e protege A abençoa e protege A abençoa e protege Esse nosso irmão SOS Meio Ambiente SOS Meio Ambiente Meu Deus tem dó da gente Salve o planeta Terra de toda destruição SOS Meio Ambiente SOS Meio Ambiente Meu Deus tem dó da gente Salve o planeta Terra de toda destruição SOS Meio Ambiente Meu Deus tem dó da gente Salve o planeta Terra de toda destruição SOS Meio Ambiente Meu Deus tem dó da gente Salve o planeta Terra de toda destruição 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 Vamos então direto ao nosso tema Política Ambiental da Cidade de Vasconcelos Para fazer a introdução do nosso programa, eu convido o nosso convidado, Robson, pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. E lembrando a todos, mais uma vez, que nós estamos aguardando a candidata professora Beth, que deve estar presa no trânsito de São Paulo. Foi difícil chegar até aqui, não é, Robson? Como é que está o trânsito inicialmente? A gente gostaria que você explicasse mais ou menos como é que está o trânsito, para as pessoas entenderem por que tanto atraso. E, em seguida, você faz uma declamação de uma poesia nossa, ok? Ok, bom dia, Juscelino, bom dia, telespectadores. Desculpem o atraso, porque para a gente sair da nossa cidade e vir até São Paulo é um longo caminho, e hoje em dia o trânsito não está mais como era há 10 anos atrás. Então está bem difícil. Qual foi a pergunta que você fez inicial? Sobre a questão do trânsito, e você lê a nossa poesia. Então, sobre o trânsito é isso aí. A poesia é a poluição. Alô, meu irmão, vamos acabar com a poluição. Precisamos respirar. Precisamos mudar. Sujar para quê? Se precisamos viver com saúde e feliz. Sujeira, maltrata o nariz. Poluição, poluição. Contamina os olhos e o pulmão. Pare de sujar a cidade. Seja útil à humanidade. Seja decente. Se una a gente. Que quer solução e viver sem poluição. Juscelino Rodrigues de Oliveira. Muito obrigado. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo, porque, conforme eu já mencionei algumas vezes aqui, nós estamos aguardando ainda a professora chegar, mas, enquanto ela chega, o programa tem que continuar, que a gente não pode parar. Bom, primeiramente, eu gostaria de deixar aqui um referencial para que as pessoas entendam o que é a cidade de Ferrar de Vasconcelos. A cidade de Ferrar de Vasconcelos é uma cidade que faz parte da Grande São Paulo. Ela tem aproximadamente mais de 183 mil habitantes, segundo o último censo de 2014. E está aproximadamente a 27 quilômetros até a cidade de São Paulo. Mas esse referencial é até o centro da cidade de São Paulo, ali, Praça da Sé, a região toda. Agora, para chegar de Ferrar de Vasconcelos até Jabaquara, que já é o extremo da Zona Sul, aqui nós estamos praticamente quase no último bairro da Zona Sul, então é uma trajetória um pouco longa, e a questão do trânsito é pesada para chegar até aqui. Por isso que a gente pede desculpas, o professor veio de carro próprio, e teve todo esse problemão para chegar até aqui. Então, Ferraz é esse município gostoso da Grande São Paulo, é conhecido também como a terra da uva. Eu fiz até uma poesia para a cidade de Ferraz, que a cidade de Ferraz é uma cidade que vive em paz, é uma cidade de gente que luta, de gente brava, da terra da uva. E Ferraz é muito conhecida como o berço da uva Itália, é uma cidade muito boa, uma cidade maravilhosa, que infelizmente tem alguns problemas ambientais, que é o que nós vamos começar a debater agora. Candidato Robson, você que é candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, é da área da educação, é professor. Como é que você vê hoje a questão da política ambiental no município de Ferraz de Vasconcelos, onde muitos moradores estão reclamando muito excesso de lixo na cidade? Nós sabemos que esse problema do lixo em Ferraz de Vasconcelos não é um problema novo, é um problema bem antigo, entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador, e a população continua sofrendo esses problemas sérios com relação ao lixo. Como é que você vê hoje esse problema do lixo em Ferraz? A cidade de Ferraz de Vasconcelos sempre teve esse problema com o acúmulo de lixo na cidade. Vejo que, de um tempo para cá, a cidade cresceu bastante, de uns 10 anos para cá. A cidade cresceu, mas não se organizou ambientalmente. Há um córrego, até um pouco de porte médio, que corta a cidade. Ele está totalmente poluído. Uma parte da Mata Atlântica que nós temos dentro da nossa cidade está sendo devastada. A região do Cambiri é praticamente um pedacinho da nossa Mata Atlântica, que hoje também virou depósito de lixo lá. Isso. E a questão ambiental do lixo também, a cultura também das pessoas, o recolhimento da prefeitura que não recolhe... Não há coleta seletiva na cidade? Não há uma coleta seletiva. Uma cidade que tem mais de 183 mil habitantes... Não há, não há. Não há ainda uma coleta seletiva. E não tem o incentivo da própria prefeitura para que isso aconteça. Nem nas escolas, por exemplo, escola do município. As escolas até tentam implantar. Tentam implantar. Tentam implantar o hábito, mas a cidade em si não tem. As escolas contêm o lixo separado, papel, platão. E a gente, como professores, nós temos que fazer essa conscientização aos alunos. Aos alunos. Mas aí não adianta chegar em casa, e em casa, onde ele passa o maior tempo do dia, e não tem aquele hábito. Então ele joga o papel em qualquer lugar, a mãe já pega todo o saco e coloca lá no lixo, o lixeiro vem, recolhe tudo e vai-se embora. E isso causa um grande dano também por causa do churume, que é o líquido do próprio lixo, que contamina o lençol freático. Então, é uma coisa que devia se preocupar muito a cidade de Ferraz de Vasconcelos. Então, partindo desse princípio, que Ferraz de Vasconcelos não tem ainda coleta seletiva em uma cidade que tem 183 mil habitantes, isso significa dizer que a periferia de Ferraz de Vasconcelos, com relação ao saneamento básico, está deixando muito a desejar ainda. Muito, muito mesmo. E principalmente essas áreas de ocupação da cidade. Bom, você, como pré-candidato a vereador, o que você poderia estar sugerindo para dar uma melhorada no município, com relação à política ambiental? Primeiramente, a conservação do que já tem. Segundo, a implantação do sistema de coleta seletivo e incentivar a população e, de repente, até fazer um incentivo do próprio imposto, que você tem uma redução do imposto. Você plantar uma árvore na sua casa, tem uma redução do imposto também? Um projeto verde ambiental para a cidade. Vamos plantar árvore, vamos cuidar mais das nossas ruas, que precisam ser mais limpas. Eu fui em uma cidade em Curitiba, no Paraná, e todas as casas continham uma copeira, aquelas sete copas na porta de casa. E fica lindo a cidade, a rua. Fora da beleza, é a preservação. O ar fica melhor, a condição de vida aumenta. É, onde tem verde, melhora tudo. Eu acho que um dos incentivos é esse. Então, um das suas ideias, como candidato a vereador de Ferraz de Vasconcelos, com relação à questão ambiental, é plantar mais verde. Além de se plantar mais verde, o que mais você, como candidato, sugere para o município? A coleta seletiva. A coleta seletiva. E a conservação daquilo que nós já temos. Temos que conservar o córrego limpo, temos que conservar a Mata Atlântica, temos que fazer um projeto. Por que a prefeitura não usa esses espaços como ponto turístico na cidade? Muita cidade gostaria de ter aquele espaço ali. E Ferraz tem tudo para ser um ponto de referência aqui em São Paulo, o Grande São Paulo. A questão lá da... Vamos levar um pouquinho agora para a questão do meio ambiente cultural. Vamos resgatar a questão da festa da uva. Sim. E conscientizando as pessoas para preservar bem a cidade e ser uma cidade agradável, como é Poá, o município ali do lado, que é um exemplo para Ferraz. A Ferraz tem que contar muito com a colaboração dos órgãos estadual e governamental. Porque a própria cidade de Ferraz, a verba da cidade... Esqueci o nome. Ela não é tão alta... O orçamento. O orçamento, isso. O orçamento da cidade não é tão alta quanto a cidade de Poá. E aí a gente compara com o tamanho da cidade de Ferraz com a de Poá, de Poá é bem menor. Então, fica muito mais fácil... Ferraz é bem menor. Ferraz é não. Do que Poá. Poá. Poá é menor. Poá é menor que Ferraz. Poá é menor. E aí fica bem mais fácil você trabalhar com uma cidade menor e um orçamento maior do que a cidade de Ferraz, que é maior e o orçamento é menor. Então, por isso, tem que buscar parceria com o governo de Estado e governo federal. Então, tudo tem que começar em casa, na escola. O que você propõe como vereador para realmente acabar com os lixões de Ferraz? Olha, nas escolas municipais, principalmente, devia ter um foco maior na conscientização desde criança, na educação infantil, da preservação do meio ambiente e já no processo seletivo do lixo. Desde a criança. Porque, acho que, quando você começa embaixo, ele vai crescer e não vai perder aquele hábito. Agora, quando você pega um adolescente, um adulto, é mais difícil implantar o hábito. É uma forma mais simples dentro das unidades escolares. Muitos professores já trabalham com o processo seletivo. Muitos. Mas eu acho que o foco ainda é menor. O alvo ainda está sendo pequeno. Eu acho que a prefeitura devia incentivar mais o professor, devia, de repente, até ter um profissional da área para que dê essa orientação para as crianças. Um profissional da área ambiental para que promova isso. Eu lembro que, até um tempo atrás, havia um projeto de educação no trânsito para as crianças atravessar na faixa de pedestre, aguardar o sinal vermelho, essas coisas, e a criança aprende muito mais fácil e rápido, e ela acaba ensinando o pai em casa. Entendeu? E isso faz parte também da questão do meio ambiente urbano, da questão da cidade em si, com relação ao trânsito, tudo. Principalmente, com relação ao meio ambiente urbano, vamos deixar bem as praças limpas, as áreas de lazer bem limpas, com coleta seletiva. Às vezes, a gente não consegue encontrar nem direito, por exemplo, pelo menos um local para você depositar o lixo. Porque existe muito vandalismo também ainda na cidade. Os poucos locais que você encontra, às vezes, um depósito para lixo, as pessoas vão lá e quebram tudo. Ou seja, o município precisa conscientizar mais a sua população através de campanhas educativas nas escolas, nas igrejas, ou até mesmo via as redes sociais? Como é que você vê essa questão de campanha publicitária para o município? Foi bom tocar no assunto mesmo, porque eu também sou católico, sou membro da pastoral, e na igreja também tem esse trabalho de conscientização. Então, a igreja está recolhendo, já faz um bom tempo, o óleo que as donas de casa, além de jogar fora, a igreja recolhe e ainda paga o incentivo para a pessoa que doa o óleo. Que doa o óleo. E tem trabalhado isso bastante. E é engraçado que na igreja parece que surte mais o efeito do que na própria escola. Parece que nas comunidades nossas católicas, ou evangélicas, ou qualquer outra, o efeito é maior também. E isso causa um bom trabalho na comunidade que estamos. A prefeitura de São Paulo mesmo, há um bom tempo atrás, criou o ecoponto, onde as pessoas, não sei se ligam, vão buscar esse material reciclado, tudo, e você e a prefeitura depois fazem o processo seletivo e despacham para fazer a reciclagem. Ferraz de Vasconcelos, eles dão colado ali, a Guaianaz, o fundão da Zona Leste. E aqui em São Paulo a gente tem muitos projetos interessantes na questão ambiental. Por exemplo, as ciclovias, o rodízio de carros. Lá em Ferraz também existe um trânsito pesado. Tem condição de se levar alguma ideia boa de São Paulo para Ferraz? Você futuramente, sendo eleita vereador, você poderia sugerir ao prefeito ciclovias, alguma coisa nesse sentido, para melhorar a questão do trânsito e a poluição atmosférica? Olha, a condição do trânsito tem que melhorar e urgente, porque a cidade de Ferraz de Vasconcelos, eu nunca vi uma cidade tão pequena viver um caos depois das 5 horas da tarde. Entre 4 e 7 horas da noite é um caos a cidade. Ela fica praticamente espremida entre Poá e São Paulo, e para respirar ali fica difícil. E fica parada, totalmente parada. Fica parada o trânsito. Eu acho que a agricultura não tem nenhum tipo de incentivo de criar uma ciclovia. Porque, por exemplo, eu moro a 4 quilômetros do centro da cidade de Ferraz. A 4. Poderia ir caminhando, gastaria 15 a 20 minutos. De carro, 5 minutos. Eu gostaria que o programa hoje está sendo um pouco mais curto, devido a gente ter só meia hora de programa, praticamente, devido aos atrasos. E a gente vai parando por aqui o nosso debate. Eu gostaria que você deixasse aí a sua mensagem final para todos que estão nos assistindo. De maneira toda especial, a Ferraz de Vasconcelos, que tanto almeja algo melhor dos políticos. Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem para, especialmente, Ferraz de Vasconcelos. E para todo o planeta Terra, até porque o programa vai lá em vários locais do mundo. Eu queria dizer a todos, na verdade, em especial aos cidadãos da cidade de Ferraz de Vasconcelos, que contribuam com o processo de implantação, com o processo aditivo do lixo. Cobrem os seus políticos, cobrem as autoridades, para que criem algum mecanismo para melhorar o trânsito, para melhorar o processo aditivo, para melhorar a conservação da mata e dos lençóis freáticos. Criem esse hábito de cobrar o seu representante político. Isso não é só para a cidade de Ferraz de Vasconcelos, tem que ser para todos. Eu acho que tem condições de melhorar isso, tem que ser urgente. Ok. Professor, muito obrigado pela sua participação. Vamos, então, bem rapidinho aqui o nosso comercial sobre o nosso livro Sustentabilidade a Serviço da Humanidade, que é o livro que sustenta o nosso programa. É com ele que a gente custeia todo o programa. É um livro onde a gente extrai aqui vários temas, inclusive esse, a questão da política ambiental. Ok. Esse livro encontra-se à venda no telefone 11-9-8485-1055. São Paulo, aqui. Ou, se preferir, você pode baixar pela internet, através do Google Play, Amazon, Cultura, e várias outras livrarias. Então, muito obrigado pela participação de todos. A gente pede a colaboração para que vocês continuem mantendo o nosso programa de pé. Bom, dando sequência, então, ao nosso programa, que hoje praticamente só tivemos meia hora devido aos atrasos, a gente vai pedir, então, o vídeo da cantora Andrea, que é o artista do dia. Vamos lá, então, ao vídeo da cantora Andrea. Vamos lá, então, ao nosso programa. Eu tenho praças, eu tenho Jesus em mim. Vou louvar com os querubins. No céu estarei junto ao meu rei, na nova Jerusalém. Assim como arcanjos no céu estarão ao redor do trono. Santo, 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 então, será a canção, aquele que um dia venceu. Eu tenho paz, eu tenho Jesus em mim Vou louvar com o Seu bem Do céu estarei junto ao meu Rei Na Nova Jerusalém No céu estarei junto ao meu Rei Na Nova Jerusalém No céu estarei junto ao meu Rei Seja inteligente, preserve o meio ambiente A poluição nas ruas é culpa minha e sua Vamos ser conscientes, cuidando do meio ambiente A vida pede passagem, a morte é uma viagem S.O.S. Meio ambiente Meu Deus tem dó A gente Salve o planeta Terra de toda destruição S.O.S. Meio ambiente Meu Deus tem dó A gente Salve o planeta Terra de toda destruição S.O.S. Meio ambiente Meu Deus tem dó A gente Salve o planeta Terra de toda destruição S.O.S. Meio ambiente Meu Deus tem dó A gente Salve o planeta Terra de toda destruição Música Muito obrigado Até o próximo programa Fique com Deus Muito obrigado Senhor Por mais um programa Os cios estão secando A chileira descongelando Chove muito no verão Desabrigando o cidadão Meu Deus tem dó A gente Sem água No sertão Abençoa e protege Esse nosso irmão S.O.S. Meio ambiente Meu Deus tem dó A gente Salve o planeta Terra de toda destruição S.O.S. Meio ambiente Meio ambiente Meu Deus tem dó A gente Salve o planeta Terra de toda destruição S.O.S. Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Salve o planeta Música Salve o planeta Terra de toda destruição Salve o planeta Terra de toda destruição Muito obrigado, fique com Deus, um forte abraço e até o próximo sábado